Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, o meu nome é Gabriel, nós estamos aqui em Trancoso, na Bahia, mas hoje é o dia da gente ir para Arraial da Ajuda, então era para a gente ter feito check-out no hotel, mas a gente falou assim, ah não, vamos para a praia, vamos fazer o último horário aqui, ó, que estamos passando pelos mangues, olha que caminho gostoso que chega até a praia, então a gente falou assim, não, vamos à praia, nem que a gente fique só uma hora e meia, uma hora, né, a gente volta para o hotel e já deixamos tudo organizado, nossas malas prontas, para que a gente vá para Arraial da Ajuda, não sabemos nem como a gente vai ainda, a gente está sendo bem aventureiro nessa viagem, né, normalmente a gente se programa, está tudo certinho, aqui a gente mostra, os caranguejos aqui, ó gente, ó, tem bastante, hein, Gabriel, tem coragem de ir lá? Não. Nossa, olha o tanto, está vendo? Estou. Carregado de caranguejo, então vamos lá, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreva no canal, ative o sininho e bora aproveitar aqui o sul da Bahia, que graças a Deus está um calor danado aqui, choveu, que vocês não tem noção, 4 da manhã é uma chuva forte, daí a gente acordou, falou, a gente nem parece que choveu, né, um sol latente, então é protetor, tubos e tubos de protetor solar. Aproveitamos aqui uma sombrinha para estender a nossa canga, porque a gente tem pouco tempo aqui, então nem vamos ficar em bar, né, gente? Em bar, não, em barra. Aí aqui a maré ainda vai descer um pouco e a gente vai ficar uma horinha mais ou menos, não trouxemos nada também, além de uma garrafinha d'água. Ontem a gente saiu com mochila e aí o que acontece? A gente está besuntando no protetor, mas a alça da mochila tirou o protetor e a gente não reparou. Então eu fiquei com umas manchas assim nas costas, de partes, como se eu tivesse esquecido de passar o protetor, onde foi a alça da mochila e nas costas onde a mochila pegou. Então você imagina uns bergão vermelho, a coisa mais linda, né, gente? O Gabriel está vendo agora como que a gente vai fazer para ir para Arraial da Ajuda. Estou achando que a gente ia pegar um Uber, né? Pode ser um Uber, mas o Uber vai dar mais ou menos o mesmo preço que a gente pagaria os dois na van. Então aí pegaria a gente na porta da pousada e deixaria na porta lá da outra pousada de Arraial. Nossa vista é essa, o pessoal correndo na praia. Agora está todo mundo chegando, ainda vai encher mais. E a gente, em vez de correr, está aqui, ó, sentado após um belo café da manhã. Comemos tudo que tinha direito, torta de frango, cuscuz. É, cuscuz eu não comi não, mas eu comi tapioca, bolo. Ai, que delícia, né, gente? Até estranho. Eu até achei estranho, gente, ter que acordar. Falei, o que eu faço agora? Porque lá em casa eu acordo, já vamos lá para colocar comida de passarinho, galinha, gato, cachorro. Aí, assim, a gente não está tão acostumado, né, de acordar e não fazer nada, o café já está passado. Ô, que é bom demais. Já, já vem um choque de realidade, então bora aproveitar, né, cada momento. Chegamos na pousada, ó, situação da pessoa morrendo de calor. Aí, eu nem mostrei aqui, né, gente? Aqui é o banheiro, aí tem essa pia, esse espaço aqui para se arrumar. E a gente já arrumou tudo, ó. A cama, o pessoal ainda não fez a cama, a gente só deu uma esticada. As malas estão prontas, olha que gostoso que é aqui, ó. Tem uma TV que a gente nem sabe se funciona, porque não ligamos. Frigo bar e a varanda. E a varanda que está com umas sungas ainda penduradas, a gente precisa pegar. E é isso, vamos arrumar as coisas. E partiu a raial da ajuda. Estamos indo embora, eu não resisti, pedi uma mudinha. Eu pedi uma mudinha. Dizem, será que pode levar? Não sei, mas o Gabriel está até lá na frente, já falou assim, Henrique, você é doido. Mas, ah, gente, olha que linda. Então, partiu agora a raial da ajuda. Agora, definitivamente, com a plantinha na mão. Chegamos em arraial. Ó, gente, eles deixaram aqui uma mudinha pra mim também, ó, aqueles, né, né, só uma florzinha de quizora. Um bilhete. Olha que graça. E a primeira coisa que eu fiz, assim que a gente chegou, foi colocar a mudinha que eu peguei lá na outra pousada na água. Mas a gente só vai retocar o protetor e colocar a sunga e ir pra praia, né? Almoçar, né? E almoçar, porque a gente tá morrendo de fome. Depois eu vou mostrar aqui, que é uma graça pra vocês verem. E essa é uma das praias de arraial da ajuda, gente. Olha como já muda, né? Aqui parece que o mar é mais calminho. Eu também não lembro o nome da praia que a gente tá, não, mas depois eu falo pra vocês. A água tá bem... é mais verdinha aqui, parece, né? Gente, aqui usa-se muito esse tipo de cerca-viva, assim, ó, bem agressiva, que você acha que do lado de lá não tem nada. E você vai ver, é uma casa, sabe? Agora a gente vai andar pra ver o que tem pra lá. Tipo, a gente não... incansáveis, né? Não, mas a gente tá a almoçar. Achamos um lugarzinho aqui, que além do guarda-sol tem as árvores, então a sombra fica fresca. Gente, que delícia. Olha a cor dessa água. Então agora que a gente vai almoçar, são umas duas horas da tarde já. Porque a gente tá aqui também, tamo meio-dia já almoçando. Ó, a gente nem pesquisamos, a gente parou no primeiro lugar aqui que a gente viu. E pelo que já estamos observando, ó, por exemplo, a isca de peixe, 71. Já tá mais, mais do que a metade, né? Mais barato que o trancoso. Eu acho que lá a gente pagou 100 e pouco. 100 e pouco? É. E aqui tá 70 reais, ó. Então esses são os preços, então a raial da ajuda já podemos ver que é bem mais barato. Oi, gente. A gente mudou de lugar. Agora, o que que acontece? O Gabriel, o primeiro que eu tava filmando, eu falei, ai, que delícia. Estamos aqui embaixo da árvore, né? Com o guarda-sol. Eu tava amando. Gabriel falou, ai, Henrique, não tá me dando nem vontade de entrar na praia porque a sombra tá demais. O Gabriel, gente, ele gosta de torrar no sol. Eu não aguento. Mas, enfim, outra coisa que eu gostava, aí a gente mudou de lugar, tá? Estamos em outro lugar aqui. Tá muito mais vazio. O Gabriel prefere, assim, praias mais vazias. Eu gosto de uma muvuca, sabe? Eu gosto de uma praia cheia, de ver gente conversar com os outros. Mas tudo bem, lá tinha bastante gente. Agora aqui está mais vazio. E o Gabriel prefere. E aí, tá mais feliz com o sol, Gabriel? O sol aqui tá bem melhor do que a gente acha o sol fácil. Lá tava tão frio, tão frio não. Eita! Tanta sombra. Que mentira! Que eu não tava dando vontade de entrar na água. Aqui não, aqui a gente fica tanto no sol quanto na sombra. Esse, aqui tem um todozinho que ele, então, dá vontade, já tá aquecendo. Então, se esquenta, vai pra água, volta, se seca rápido. Lá a gente ia se molhar e ia ficar com frio. Lá eu entrei na água, ele não entrou. Tô todo arrepiado. Ah, é porque, quando eu voltei, tinha, além do ar da sol, tinha as árvores. E aí, a sombra é fresca. Aqui, ó, inclusive, eu amei essa ideia, gente. É o quê? Bambu. Um bambu e um toque no tecido. E um tecido, gente. E fica bonito, ó. E essa é a nossa vista, gente. Aqui a gente tá na praia de Araçaípe. Daí, ali, que foi de onde a gente veio. Qual a praia que é lá? Ah, tá. Ali é a praia dos pescadores. E a gente caminhou até ali, que é a praia do... Araraçaípe. Ali é Araçaípe. Ah, e aqui é o quê? Araçaípe ainda? É, mesmo. É, porque a gente tava sentado lá, onde tem mais gente. E agora estamos aqui, ó. Tá bem mais vazio. Já entramos na água. Tá uma delícia. E essa é a nossa vista. Olha que chato, gente. Sabe que dia é hoje? Que dia é hoje, Gabriel? Segunda. Segunda-feira, meu povo. Olha, vamos aproveitar cada minuto. Amanhã nós vamos na Pitinga. Ah, é a Pitinga. Gente, o Henrique é um peixinho. Ele adora água. Nunca vi coisa de água. Pode ser água de rio, de piscina, de mar. Ele adora, ó lá. Todo feliz. Eu vou confessar pra vocês. Eu amo praia, mas os sargaços me dão uma agonia quando eu piso, gente. Porque assim, piscina, eu sou bem peixinho, sabe? Então, eu vou pisando, tô nem aí. Agora, praia, quando eu piso em alguma coisa que eu não conheço, eu já dou uns berros aqui. Mas, ó, aqui são uns sargaços, né? Que são algas. E são algas que vivem assim, ó, flutuando. Então, elas não precisam de vaso, não precisam... Algumas nascem encostadinhas nas rochas, né? Mas a maioria é assim, ó. Porque existem várias espécies também de sargaços. E eles, a gente vê assim, todos se aglomeram, né? Então, por exemplo, ó, esse pedaço aqui tá com sargaço, pra lá já não tá tanto. Então, normalmente, eles crescem grudados em rochas. Mas aí a gente vê na praia assim, né, gente? Eles servem como alimento pra peixe, pra tartaruga, pra passarinho. Então, é super importante pro ecossistema. E é engraçado que a adubação deles... Os dejetos aí, né? Dos camarões, dos crustáceos em geral, dos peixes que vão liberando amônia. Então, já é a adubação aqui dos sargaços. Olha que demais, né? Pronto, agora estamos chegando aqui na pousada, que eu ainda vou mostrar pra vocês como que é. Mas a gente vai ficar um pouquinho na piscina, porque ainda tem sol. A gente tá aproveitando, gente, cada minuto de sol, cada minuto de dia, aproveitando que o céu tá assim, azulzinho. Então, a gente vai agora ficar um pouco na piscina. E aí, quando começar a anoitecer, a gente toma um banho e partiu pro centrinho de Arraial. Gente, a água tá morna. Então, por aqui iremos ficar. Depois eu vou fazer um tour por esse hotel, porque já tô vendo aqui várias plantinhas que vocês vão gostar. Como é o caso dessa pleomele. Olha a diferença de uma planta que fica no sol. Coitada, gente! Se a minha pleomele estivesse do lado dessa, ela ia ficar com vergonha. Porque essa aqui tá muito mais bonita que ela. Fica no sol pleno, né? Então, as folhas ficam até menores e mais compactas. Olha que linda essa grama. Gente, parece aqui uma chácara mesmo, né? Olha que graça. As alpinhas, palmeiras. Ali tem uma outra pousada que eu já tava bem de olho nas plantinhas que tem lá também. Olha aqui. Ó, tem um pergola... Ah, massagem! Massagem a gente gosta, né, gente? Olha que coisa mais linda aqui. Então, depois eu faço um vídeo aí dando um tour por aqui, tá bom? Olha esse áudio. Olha, será que aqui é um comedouro de passarinho? Ah, provavelmente, ó. Aqui eles devem colocar comidinha pra passarinho, ó, na eucalipto. Aqui são as helicônias, tá vendo, gente? A helicônia. Quer ver que eu vou entrar aqui no matagal? Olha que linda. Olha só, que graça. As helicônias. Tipo assim, eu tô entrando numa área que os hóspedes não entram. É só mato, ó, tá vendo? É Marte. O nosso quarto se chama Marte. O Gabriel tem que anotar o nome do quarto. Ele falou assim, é Vênus? Vênus deve ter também, mas o nosso é Marte. Nossa, tem loja aqui, ó. Loja de bolsa. E olha lá, gente, o sol. Acho bem bonito a decoração assim pra aí, né? Bom, gente, saindo pra jantar, então. Agora a gente não conhece ainda, né? Mas vamos pegar um escadão, provavelmente. E é bem mais movimentado que trancoso. E está uma noite deliciosa que o Gabriel acabou de falar que vai morar aqui na Bahia. Bom, eu falei assim, vamos mudar pra Bahia? Uma noite gostosa. Ah, sexta-feira, hoje é segunda aqui no vídeo, né? É. No vídeo é uma segunda-feira, mas a gente descobriu que sexta-feira vai ter show do Diogo Nogueira. E a gente está numa fase muito de Diogo Nogueira. E é num parque aquático que eu queria ir. Então, porque aqui tem um parque aquático que é o Eco Parque. que é aqui, ó. Estamos passando na frente dele, inclusive. Será que nós estamos no Diogo Nogueira? Acho que a gente vai, gente. Então, gente, ali, ó, é o parque onde ele vai se apresentar. E virando aqui em cima, ó, a gente está indo agora pra aquela igreja. Que é o centoinho. Nossa, gente, parece longe, hein, Gabriel? É uma escada. Hã? É uma escada. É longinho, mas achei que era mais perto. Tem muitos degraus. É bem aqui o parque aquático. Então, virando ali, é pra praia. Pronto, agora chegamos aqui no escadão, onde tem esse santuário. E a gente vai subir, tem uma fonte aqui, ó, tá vendo? E a água é boa, viu, pra beber. É, a água é boa, é mina, né? É. Nossa, gente, então agora eu tô achando que é uma escadaria, assim, bem íngreme. Boa sorte, Igar. Boa sorte pra nós. Partiu. Fonte Nossa Senhora da Ajuda, ó. Diz a lenda que quando eles estavam aqui, eles estavam com sede. E eles pediram... Eles quem? Os portugueses. Ah, tá, então. E aí pediram ajuda pra tomar água, porque eles queriam água. E aí surgiu essa mina. Então, Nossa Senhora da Ajuda. Vamos subir, então. Que Nossa Senhora nos ajuda. É. Aí eu acho que lá em cima já cai no centro, né? Já. É, gente, eu acho que a gente vai precisar de muita ajuda. Mas linda, né? Nossa, maravilhosa. Olha. Olha. Gente, aqui nós estamos na Rua Bela Vista. Ali é a Igreja Nossa Senhora da Ajuda. E do outro lado tem esses bares. Então, aqui é a escadaria. Aqui temos esses bares que... Gente, olha que delícia. Com vida ativo. Super. Né? Dá vontade... Uma grande gostosa dessa. Aham. E aqui é a Igreja Nossa Senhora da Ajuda. Então, vamos achar um lugar pra gente ficar também. E a escadaria nem foi tão cansativa assim, viu? A gente... Não, não. Foi bem tranquila. Com certeza. A gente imaginou que fosse bem maior. Mas foi bem tranquila. Olha o tanto de fitinha. Nossa, eu quero filmar aqui de dia pra vocês entenderem. Olha aqui. Peraí que eu vou filmar de perto. Olha o tanto. Vamos colocar fitinha também. Cadê a praia? A praia tá pra lá, né? Aqui é onde tá mais escuro. É. Não dá pra ver nada. Aham. A praia é pra cá. Gente, olha lá que bonito que é. E olha pra cá que delícia, gente. Depois eu vou filmar direitinho a noite daqui. Como que é, tá bom? Olha, gente. Quanta coisa linda que tem aqui. Isso aqui tá o quê? R$65,00. 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 Essa tá R$35,00. Uma dessa aqui. Olha que linda. Tá R$70,00, né? E vem. Vem. Essas peirinhas aqui que ela falou. Ah, é uma petisqueira. Olha que lindo, gente. Ela é rústica em formato de flor, parece, né? Muito bonita. É, né? Olha que linda. Já vai com uns quatro garfinhos e mais base. Quatro garfinhos e base. Ah, tá. Tem vários modelos também. As peças de embora pra levar, hein? Vamos. Nossa, eu gostei dos preços daqui de Arraial, viu, gente? Porque a gente tava em Trancoso. Aí meio que... É aquela coisa, aquela... É uma técnica de persuasão isso. Tipo, tá muito alto pra depois abaixar e você acha que tá muito barato. Mas, ó. R$70,00. Nossa, bem bonito. Olha que linda que ela fez isso. Olha aqui, ó. Duas por dez. Ai, que coisa linda, gente. Quanta coisa bonita. Olha isso. As angolinhas lá, ó. Olha, eu vou levar um desse. Eu vou levar uma angola pra eu pegar os ovos e deixar no local próprio, ó. Veja o preço aí, gata. Oi, a Neiva. Quanto é esse? Esse tá 40,005. Olha, gente, 40,005. Vou levar depois um desse. Antes de ir embora eu vou pegar. Eu deixo os ovos, ó. Lá na área da churrasqueira. Vai, esse você merece, né? Merece ou não merece? Aqui são os copinhos de chote. Olha aqui os enfeites, 45. Temos mais angolinhas, oratórios. Olha, vamos ver aqui as coisas de signo, gente. Virgem. Direta e reta. Tenho opinião própria. Corretor. Vou filmar aqui todos pra vocês pausarem, né? Porque depois eu não mostro o seu. Eu sei que dá curiosidade, ó. Ares. Cadê o de leão? Queria ver leão. Peixes criativo, ó, Bárbara. Minha irmã é peixes. Escorpião. A irmã do Gabriel é escorpião. Intensa. Quem perdoa é Deus. Cadê o de leão, meu Deus? Câncer, ó. A Lurirte. A Lurirte é de câncer. Aqui deve ser leão? Não, é touro. Ah, leão. Coração de... Ó, sou eu, hein, gente. É intenso, 8 ou 80. Cheio de expectativas. Apaixonado pela vida. 100% orgulhoso. Rei da vaidade. Não vive sem seus amigos. Bom humor contagia. Agora, cadê o Virgem, hein? Porque o Virgem só tem mulher. Gente, tem muita coisa legal pra comprar aqui. Essas coisas a gente não viu em Trancoso. Porque tava até medo de entrar nas lojas de tão caro que era. Né, Trancoso é caro demais. Caro, né? A gente vai colocar em Caraíba. Caraíba é mais? A gente vai ainda essa semana. Não é mais. É pior? Não. Ixi. Caraíba, ela falou que é pior. A gente vai essa semana. Deus que nos ajude. Vou nem levar carteira. A gente leva lancheirinha. Bom, gente, é isso. Agora a gente vai passear mais um pouquinho. Vamos jantar. Mas esse vídeo eu vou encerrando por aqui. Só queria dizer que a gente amou a Raial da Ajuda. É isso que a gente gosta, sabe? Lojinhas assim de... Turista. De turista. E assim, não é nem só souvenir. São coisas pra você também. Não é só aquele Aima, I love a Raial da Ajuda. Não. São coisas pra você. Tipo, que a gente acabou de ver. E essas ruínas, ó. Cheias de comércio. É isso que a gente gosta. E cheiro de comida boa. Cheiro de comida boa e barato. A gente precisa comer a carajá. Não, com certeza. Amor, isso não tem dúvida. A gente vai encerrando por aqui. No próximo vídeo também eu vou filmar um pouquinho aqui da noite pra vocês. Vou filmar melhor. Um super beijo. Com certeza vamos filmar as praias. Vamos fazer passeios. Vamos pra Caraíba. Enfim, gente. Então, quem não é inscrito, já se inscreva no canal. E ative o sininho pra não perder esses vídeos. Beijo, Gá. Um beijo. Até o próximo vídeo, gente. Beijo. Tchau.